Em nível de público, não há uma faixa etária que frequente o nosso show específico, desde crianças a pessoas bem mais maduras. Eu acho que é uma musicalidade que fala pra todos e isso pra gente é motivo de orgulho, é um orgulho artístico que acho que vai durar pra sempre. Léo, pergunto pra você. Algum momento engraçado, marcante na vida de vocês, enquanto vocês cantavam, tocavam em barzinhos? Dá pra ler? Tem muitos, cara. São vários, na verdade. A gente cantou 15 anos em bares, né? E por muitas vezes cantamos pra ninguém, pra garçons. Então houve momentos em que a gente tinha que se preocupar em não fazer intervalo. E tinha um casal na noite, ou uma pessoa só, a gente não podia fazer intervalo, porque o nosso show era de 3 horas. E a gente costumava fazer intervalo pra dar uma descansada na voz. Então tinha dia, quando tinha pouca gente, a gente não podia fazer intervalo, senão o pessoal ia embora. A gente ficou do carro e falava, óbvio, vamos dar intervalo, senão o pessoal vai embora, o casal que tá aí vai embora. Então, Léo, só pra finalizar aqui, Vitor, com relação ao novo CD, DVD de vocês agora, que vocês gravaram recentemente, inclusive, né, o saudoso aí, Zé Rico também, milionário, né? Zé Milionário Zé Rico. Sim, esse DVD vai ser lançado agora em junho, provavelmente no início de junho. Chama-se Irmãos. Nós gravamos em estúdio, é o seu primeiro DVD que a gente faz num lugar fechado. E houve participações muito interessantes, agora, da nova safra, né? Henrique e Juliano participaram conosco de uma canção, que já tá tocando no Brasil inteiro. E a outra participação foi Milionário Zé Rico, claro, em algum momento isso tinha que acontecer, nós sempre tivemos muita afinidade, sempre os tivemos como referência, entre as principais referências que temos. E aí gravaram conosco uma música nossa, chamada Estrada Vermelha, e eles estarão eternizados, de alguma maneira, conosco. Especificamente nosso amigo, nosso amado José Rico, com a sua voz brilhante, não é? Ainda foi em tempo, acho que foi o tempo de Deus pra nos presentear com a participação no nosso acervo artístico. Pode ser uma vinhetinha rápida aí ou não, pra Rádio Pitanga? Vamos. Qual é o slogan? Pode ser Rádio Pitanga, tá legal. Tá na Pitanga, tá legal. Alô, pessoal, aqui é o Victor. E aqui é o Léo, estamos com vocês aqui na Rádio Pitanga. Isso aí, tá na Pitanga, tá legal.